Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu nem queria gravar esse vídeo pra vocês, mas eu vou explicar primeiro o que está acontecendo. Quando a gente comprou esse sítio, essa casa já tinha, porém não do jeito que estava. Tinha a casa, o oco da casa, tinha mato, tudo que era casa de formiga, a casa sem reboco, sem nada, né? E o antigo dono que fez essa casa, fez logo debaixo de uma árvore, gente. Sim, debaixo de uma árvore. Só que essa árvore está prejudicando a casa. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, cada pipoco, olha aqui na parede, toda rachando, toda, tá? Está inteira a casa rachando, ó, toda rachando a casa, toda, toda, toda rachando. Olha pra isso. Então, essa árvore tem muito, mas muitos anos mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa árvore aqui, onde fica? Bem na lateral da casa. Bem na lateral. Quando chove, venta aqui, a gente fica com muito medo. Por quê? Por quê? Porque ela tem uma galha bem em cima da casa e pode cair a qualquer momento. Já que a raiz dela está toda podre. Essa árvore é muito velha. Vocês podem ver que a árvore tem... Não sei quantos mil anos. Acho que no tempo que minha avó ainda era moça. Minha avó era toda boa. Acho que essa árvore já existia. E o pezinho dela ali está todo rachado. Todo rachado. Olha a porta. Se você quiser, você vai ficar aqui no cancinho. Não está pegando você, não. Ah, não. Todo rachado. E aí, a gente vai... É demolético? É roubar. Não. Uma palavra bonita. Executar. Executar. Não, é feia. Mas a gente vai tirar ela. Por esses motivos, a gente vai estar tirando essa árvore. Por sinal, essa árvore é muito antiga. E é uma madeira muito boa. Que eu não sei nem o nome. Eu sei que é muito dura. Mas, a gente vai ter que tirar ela. Porque o pezinho dela está todo podre. E a casa está toda rachando. Espera aqui. Tico vai mostrar para vocês aqui. Opa, isso. Do lado de fora. Do lado de dentro. E aí, gente. Por esse motivo, vamos ter que nos desfazer dessa árvore. E ela já empurrou uma que caiu. Licença aí, amor da frente. Está vendo? Ali. Ela empurrou essa mesma árvore com aquela galha de lá, de cima. Ela empurrou que ela mesmo caiu. Ficou só o tronco. Está vendo? E agora, a gente vai tirar ela. Sinto muito. Sinto muito. Porque o que a gente mais gosta é preservar a natureza. A gente gosta de preservar a natureza. Mas, ela vai acabar também com a nossa casinha. E construindo com muito sacrifício. Então, vamos ter que derrubar ela. E é isso. A gente vai tirar ela. E aí, gente. Gente, esse galo está correndo muito atrás de Lorenzo. Bicando muito, Lorenzo. Bicando muito. Já chegou a furar as costas de Lorenzo ele. Então, já sabe o que vai acontecer com ele, né? Isso aí mesmo. Tchau. Tchau, galinheto. Dá tchau, galinheto. Tchau, galinheto. Como é o nome dele? Galinheto. É galinheto. Galinheto. É. Gente, minha mãe está aqui comigo. Ela veio, né? Que amanhã vai vir uma tia minha para cá. A madrinha de Lorenzo. Aí, vão vir porque eles estavam... Joga na vasilha. Eles estavam... É... No dia do meu aniversário. Eles teve um compromisso muito sério. Aí, não podem vir. Mas me ligaram todo mundo. Então, marcaram para vir. Agora, domingo, dia 23. E no caso, é amanhã. E aí, eu vou preparar aqui uma galinha. Aquela galinha... Olha o tamanho. Minha mãe falou que dá uns 8 quilos de galinha. Aí, eu vou preparar. A gente está jogando aqui o limão. Já cortou todinha. Está jogando o limão. Para limpar. Bem limpa. Para depois cozinhar. Isso aí, Tico. Já está ali lascando lenha. Eu acabei de limpar o mocotó. E botei no fogo. Para amanhã fazer um feijão. Aí, eu vou só pré-cozinhar ele. Para amanhã fazer feijão. Tico está lascando lenha. O gás natural. Ó. Aqui, gente. Eu coloquei... Já um camarão para defumar. Acabei de escaldar ele. E coloco aqui nesse cofo. Porque ele toma toda a temperatura. E coloquei aqui um mocotó. Para escaldar. Já está todo limpinho. Aí, eu coloquei aqui para escaldar. E é isso. Estamos aqui organizando aqui... O almoço. O almoço de amanhã. Aí, amanhã está temperando aqui a galinha, gente. Olha o tamanho da panela. A senhora já botou o que aqui, mãe? De tempero. Tudo que tem direito. O que? O que foi de tempero que a senhora botou aí? Alho. Cebola. Limão. Corante. Cominho. O que mais? E pica em cima, assim, é? Sim. É? Você vai fazer o que? Galinha gostosa, maravilhosa, é? Mais do que eu. Do que eu. Do que eu. É o que, rapaz? Agora lá embaixo. Hã? Agora lá embaixo. 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 Boa. Os dois primos aí, já pequenininhos, sabendo o que é trabalho. Tem que valorizar tudo que eles ganham. Isso aqui foi a galha que cortamos porque está querendo danificar a casa. E agora é só desgalhar aqui e jogar fora. Então os dois aí, já na luta, desde pequeno, para dar valor. O que eles têm de bom. Vamos que vamos. A vida não é só brincadeira. Os dois primos aí, na atividade. Ninguém aqui está explorando as crianças não, viu? Olha lá. Ninguém está explorando não. É só a diversãozinha deles. Tá? Vamos que vamos. A tarde aqui. O sol. O céu está lindo. Azulou. As nuvens brancas. O céu azul. Coisa linda da natureza. Espetáculo. Brincadeira de criança. Como é bom. Minha dente. Papai, minha dente. Daí, calma ele agora. Bora, calma. Vem. Calma aqui. Vem. E mais? Não vai? Calma o papacinho. Segura aqui. Agora. Vai. Minha dente. Ai, não. Não põe mais. Essa coisa está amarrada lá em cima. Olha a altura. Sai de baixo. Sai de baixo. Minha dente. Calma a minha dente. Então vem. Vem. Segura. Vai, descei. Ai, não.